Uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, provocou reações contundentes hoje de 16 partidos políticos, dos presidentes da Câmara e do Senado, de um ministro do Supremo e até do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. O deputado disse que se a esquerda no Brasil radicalizar, a resposta pode ser um novo AI-5. Eduardo Bolsonaro deu a declaração em entrevista ao canal na internet da jornalista Leda Nagli. Ele comentava os protestos de rua no Chile e em outros países na América Latina. O deputado disse que havia uma coordenação por trás desses movimentos, financiada em parte pelo dinheiro que o BNDES emprestou aos governos de Cuba e Venezuela. E afirmou, caso haja uma radicalização da esquerda no Brasil, com sequestros de aviões, autoridades e execução de policiais, a resposta pode ser um novo AI-5. O ato institucional número 5, o AI-5, foi editado em 1968, pelo então presidente e general Arthur Costa e Silva. Foi o mais duro ato da ditadura militar, que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil. Quando sequestravam aeronaves, quando executavam-se e sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. As reações às declarações de Eduardo Bolsonaro foram imediatas e contundentes. Vieram dos mais diferentes setores da sociedade. Ao menos 16 partidos políticos se manifestaram. Parlamentares ocuparam as tribunas da Câmara e do Senado com duras críticas ao deputado. Mais de 50 organizações da sociedade civil de defesa dos direitos humanos e contra a violência divulgaram uma nota conjunta repudiando as declarações do filho do presidente. Afirmaram que ameaçar a ruptura da institucionalidade democrática, promover o avanço de medidas autoritárias e incentivar o apelo à barbárie é inadmissível em uma sociedade democrática. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse em nota que Eduardo Bolsonaro desrespeita a Constituição que ele jurou cumprir ao tomar posse como deputado federal eleito pelo povo de São Paulo. Maia destacou que as manifestações de Eduardo são repugnantes do ponto de vista democrático e têm que ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras. E que a apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, também se manifestou por meio de nota, logo após se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. É lamentável que um agente político eleito com o voto popular instrumento fundamental do Estado Democrático de Direito possa insinuar contra a ferramenta que lhe outorgou o próprio mandato. Mais do que isso, é um absurdo ver um agente político, fruto do sistema democrático, fazer qualquer tipo de incitação antidemocrática. E é inadmissível essa afronta à Constituição. Não há espaço para que se fale em retrocesso autoritário. Deputados de partidos governistas e de oposição condenaram as declarações de Eduardo Bolsonaro. É um comentário que ofende a democracia, agride o bom senso e, além do mais, é um comentário que não contribui em nada para o momento em que o país vive, onde a estabilidade política é fundamental para que possamos avançar nos temas realmente importantes para o país. É um atentado à democracia. Tem coisas que, mesmo os mais retrógrados, quando pensam nessas coisas, devem se abster de se manifestar. E o que a gente vê é algo que realmente é atentório à nossa democracia. É uma fala que atenta criminosamente contra o Estado Democrático de Direito e revela o absoluto despreparo, enquanto homem público, para a atividade político-partidária num Estado Democrático como vivemos hoje no Brasil. A reação também veio de dentro do PSL, partido liderado na Câmara por Eduardo Bolsonaro. Em pleno século XXI, falar em ato institucional é algo inimaginável. O Brasil buscou a democracia e hoje vive e respira uma democracia. O ato institucional de 1968 não cabe mais hoje nos tempos atuais. Os partidos de oposição afirmaram que o deputado quebrou o decoro e vão ao Conselho de Ética da Câmara. O deputado está usando a imunidade parlamentar para defender o fim da democracia, para ameaçar o parlamento, para atacar a Constituição que ele jurou defender. Por essa razão, nós vamos pedir na semana que vem a cassação do seu mandato. O ex-presidente José Sarney, que foi o relator no Congresso da emenda que extinguiu o AI-5, disse que lamenta que um parlamentar que jurou defender a Constituição tente violá-la. Reação também no Supremo Tribunal Federal. Ao blog da repórter Andréa Sadi, o ministro Marco Aurélio considerou preocupante a declaração de Eduardo Bolsonaro. Disse que tempos mais do que estranhos quando há essa tentativa de esgarçamento da democracia. Ventos que querem levar a ares democráticos. Marco Aurélio disse ainda que as declarações não contribuem em nada com a situação atual do país. E completou, péssimo, o presidente e familiares precisam ter mais temperança. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse que Eduardo Bolsonaro desrespeitou a Constituição. É uma declaração gravíssima. As instituições precisam criar uma trincheira de institucionalidade. Todos os dias reforçar, principalmente na comunicação e na compreensão do povo brasileiro, a importância da liberdade, da liberdade de imprensa, do livre funcionamento do judiciário, da importância do legislativo, da importância do executivo. No início da tarde, Eduardo voltou a se manifestar por uma rede social, postando o vídeo do então deputado Jair Bolsonaro homenageando o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado por torturas cometidas durante a ditadura militar. O vídeo é da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Depois, Eduardo postou mais uma vez sobre o assunto e repetiu que a esquerda pode radicalizar para derrubar o pai e que não permitiria isso. Ao sair do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro condenou as declarações do filho sobre a volta do AI-5 ao ser questionado por jornalistas. O senhor concorda e há algum estudo sobre a edição de um AI-5 para conter com o teste? O que é o AI-5 no passado? Existe outra Constituição, não existe mais que essa. É o seu filho disso. Vai acabar a entrevista aqui, cobre dele. Não, apoia. Quem quer que seja que fale AI-5 está falando... O senhor está sonhando. O senhor não apoia. Está sonhando. Está sonhando. Não quero nem ter notícias nesse sentido aí. O senhor vai cobrar o seu filho pela declaração dele? Cobre você dele. Ele é independente. Tem 35 anos, se não me engano, que ele é dono do seu... 35, não. Ele é dono do seu... Tudo bem, eu lamento. Se ele falou isso, que eu não estou sabendo, lamento. Lamento muito. No fim do dia, depois de toda a repercussão negativa, o deputado...